Companheiros e companheiras, esse vídeo hoje é para prestar conta de emendas parlamentares. Da saúde eu já fiz, foram 10 milhões e 200 mil. Agora, do restante que nós podemos aplicar, são emendas impositivas, o governo é obrigado a recompor, são 7 milhões e 700 mil reais. Destes, nós indicamos 2 milhões e 400 mil para educação, significa mais de 30%. Eu já consegui liberar as emendas relativas às universidades. Então, a Universidade de Viçosa, UFMG, São João del Rei, Labras, Ouro Preto, a Universidade Federal de Etion e Mucuri, tanto para Tioflotone quanto de Amantina e a Universidade de Alfenas. Então, nós liberamos para as universidades 1 milhão e 400 mil. Falta ainda 1 milhão que são de escolas estaduais. Essas não foram ainda pagas, mas nós estamos forçando o governo federal a fazê-lo. Que serão para escolas em Belo Horizonte, 50 escolas, que receberão kits cozinha, para melhorar as condições do freezer, fogão, etc. E para kit mobiliário, são mesas e cadeiras para estudantes e para professores. Então, essa é a prestação de contas que eu quero fazer das emendas deste ano. Um grande abraço a todos, fiquem em casa, combate o coronavírus, não dê ouvido a Bolsonaro.